Fala pessoal, tudo bem com vocês? Paulo aqui da Nunetec e estamos aqui com mais um vídeo para dar dicas de manutenção e conservação para o seu equipamento. Então desde já, já deixa o seu like, deixa o seu coraçãozinho aí, tá certo? Porque a nossa intenção aqui é sempre estar agregando conhecimento e ajudar com os seus equipamentos, tá certo? Hoje nós estamos aqui com o aspirador Dyson, estamos com o modelo aqui V8 e eu vou dar algumas dicas de conservação para que o seu Dyson, o seu aspirador, venha durar por muito e muito mais tempo, tá? Uma das coisas que você pode fazer é sempre manter a revisão nele, tá? Você verificar o filtro, ele tem um filtro aqui, ó, tá vendo? Ele tem um filtro, você pode tirar, se tiver alguma sujeira você pode limpar também e você também pode lavar ele também, você pode lavar esse filtro aqui também, tá certo? Ele vem aqui só encaixadinho aqui, esse, aqui esse compartimento, que é onde fica toda a sujeira armazenada, você pode também tirar ele. Aqui você pode vir aqui, ó, ó, e automaticamente você pode tirar essa parte do filtro, ó, vou puxar aqui para vocês verem, ó, ó, tirou essa parte aqui, E aqui fica fácil de você tirar para poder fazer toda a limpeza, só tem uma questão para que você venha fazer a limpeza, mas não pode cair água no motor, tá? Nós pegamos esse Dyson para poder arrumar, porém caiu água no motor. E esse é um tipo de problema muito corriqueiro, já peguei alguns aspiradores Dyson com esse tipo de problema, Então evite ao máximo de fazer a limpeza do seu cômodo, da sua casa, do seu apartamento, que tenha água, porque quando puxar ali pela ponteira e se cair na engrenagem do motor, pode danificar, tá certo? Aqui para colocar, ele tem duas travas, tá vendo, ó, e tem o encaixe dele perfeitamente aqui. Colocou aqui a tampa, você coloca depois no lugar novamente, encaixou, tá certo? Outra dica importante, a bateria, ela acaba desligando quando você coloca para carregar. Não por isso que você tem que deixar por mais de duas horas carregando, porque pode viciar a bateria do seu aspirador, tá? Outra limpeza que você pode fazer é nos próprios acessórios, né, nas ponteiras que tem o seu Dyson. Aqui, temos esse tipo de escovão, né, para poder limpar ali o chão da sua residência, e aqui fica fácil de você retirar, porque ele tem esse compartimento. Então o que você faz, ó, você pode pegar, você está sem a chave de fenda, não tem problema, você pode até pegar uma faca que você não esteja mais usando, tá? Ó, girou aqui, ó, sentido anti-horário, ele vai sair aqui. Aí você consegue fazer a limpeza dos acessórios, não só aqui, mas também como internamente também, tá certo? Essa foi a dica de hoje. Se o seu aspirador deu algum problema e você quer ter uma assistência de confiança, pode contar aqui, ó, com a NuneTec, a assistência da confiança, tá certo? Me chama aqui no WhatsApp, ou no Instagram, ou aqui pelo TikTok, enfim, pode nos chamar, pode contar com a gente. Tem alguma dúvida, entre em contato, eu vou tirar todas as suas dúvidas também, tá certo? Estando em São Paulo, nós conseguimos te atender rapidamente, e você que está fora de São Paulo, pode mandar por Correios. Nós temos um convênio com o Correios, onde eu te mando uma etiqueta e você pode enviar o seu DAISO com toda a confiança pra gente. Um forte abraço, uma ótima segunda-feira.